Hoje vamos testar truques do Tik Tok Sabe aquele boneco de palito que toda criança desenha? Então, é esse aí mesmo que vocês estão vendo Nós vamos montar a Lara e a Lívia em dois bonecos luminosos Vocês querem ver como vai ser isso? Então segue o vídeo aí E esse truque vai ser com pulseirinha neon Então a gente vai montar um boneco com pulseiras neon E colar por cima da roupa com fita adesiva E tem que ser na parte da frente para fazer melhor o efeito Olha mãe Muito legal 3, 2, 1 Nessa hora era para apagar as luzes na contagem 3, 2, 1 Mas elas foram rápidas demais Vamos tentar de novo 3, 2, 1 Uau, ficou muito legal Agora vamos tentar uma dancinha para ver como fica? Eu adoro essa música Parece um robozinho O próximo truque é um sorvete do McDonald's Será que fica igual? Bom, confere aí e se você quiser experimenta fazer em casa Agora é food hacks Vai precisar de 3 caixas de creme de leite 6 colheres de açúcar E 30 gotas de essência de baunilha Vamos lá? Agora vamos colocar 3 coisinhas de creme de leite Agora é 3 colheres de sopa de açúcar Não molhou a tua mão Não molhou a tua mão Mexe, mexe, mexe com as mãos chiquititas Mexe, mexe, mexe com os pés chiquititas Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança, dança comigo E remexe bem Agora a gente vai colocar 2 tampas de essência de baunilha Agora eu mexo Agora a gente vai colocar nas forminhas de gel Gente, a gente já completou aqui, ó Mas aqui veio um pouquinho Papel, papel e tudo Gente, agora eu vou ir pro freezer Mais ou menos umas 3 horas Gente, a gente já pegou aqui, ó Deixa eu ver daqui a pouco Chegou a hora de tirar o congelador de cerveja Gente, assim ficou, ó Esse é o meu e o que é o da varia Olha como a gente já botou Só os únicos que tem Olha, eu consegui tirar tudo É, não, não é difícil nada, ó Deixa eu ver Com a mão Gente, tá pronta, agora eu vou despejar Gente, tá pronta, agora eu vou despejar Gente, tá pronta, agora eu vou despejar Opa, tá pronta Tá bem cremoso Gente, eu vou experimentar agora Pra ver como é que ficou foi igualzinho idêntico do shopping não trouxe mas eu achei que ficou um pouquinho parecido e o livro que tu achou a tu não come do shopping quase nunca mas então tu achou que ficou gostoso ou não aprovado e aprovado lili fica cremosão nela por último foi o desafio mais difícil parece que é fácil mas na prática a gente demorou muito para conseguir uma foto com bolha de sabão ou melhor uma foto em que parecesse que a gente que a pessoa está dentro da bolha de sabão então segue os vídeos aí para vocês verem o trabalho que foi mas foi muito divertido então eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo e se querem mais vídeos de desafios de tiktok deixa muito like que a gente faz mais para vocês um beijo e até o próximo vídeo tchau ó ó oliva oliva mas pequeno Tenta fazer a bolha e sai da cena, pra ela correr atrás da bolha. Vai, vai, vai! Não foi bom. Eu não sei se eu consegui ver. Eu quero ver. Não veio? Aqui não pegou nada. Não, só olha. Cadê? Olha ali. Não! 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 Me dá aqui pra cá. Ah! Estourou no rosto dela! Vai lá, Laura! Olha aqui, Laura! Pessoal, olha essa foto aí, que engraçada! Mãe! 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 Eu estava aqui, ó! Sai! 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 Ai! Quase! Ai! Quase! que eu vou fazer! Olha pra cá! Olha pra cá! Olha pra cá! E mira aqui, ó! Ah! Que coisa aí! Oh! Corre, Laura! O que? Meu peito! MEU PEENO! Cuidado, Mui, vai pegar tudo! Paraste! Não lembro de ir atrás! Vai, Lara, vai! Deixa ela fazer uma pose bem bonita! Vai, Lara, fica na parede! Sim, tem a mão!